Chama os moleque, eu tô chamado, convocado, tô conectado, eu comprovado Vem chegando aquele que não foi chamado Inflama, sobe a chama, fogo na bagana Vagabundo chama, achando que ela é dame, ela chama o bacana Bacana chama grana e grana chama fama Flama chama, parte no hotel, Copacabana, mente insana Luzes flash, flechada na sua cara e foram te chamar Pra te botar numa furada e vir mancada Mas não faça enxame, talvez me chame Se os cara tira onda, nós tiramos de tsunami Não se engane, não reclame, no tatame é o pé Quando brotar a boa, eles não vão lá te chamar Bagulho fica doido, aí geral te envolve Chama os malucos doidos da cone que eles resolvem Chama o rano certo pra fechar numa volgada Chama o batoé pra fumar onda importada A vida cobre, não te permite viver na falha Chama o papatinho, homem, sujeito que trabalha A rima que estraçalha, na cara dos canalha Chama o maomé se for chamar pra uma batalha Chama o certe, ele pra bato, bator o maomé Chama o certe, ele pra bato, bator o maomé Me fala, vai gerar, me fala, vai gerar, me fala, vai gerar, me chamar as amigas Na colete, Blackberry, outro urmano de Yogo Beryl Na larica de blueberry, bebendo merglar e berry Depois de dropar a série, bombado pela manhã Vou tá velho pra caralho, sem crescer igual Peterbop Não me tira, dota errado, nunca tanto e você pode Se uma mina consegue, vou parar lá, não mandou de bob Ele é fantástico, sou ágil, faz menino igual sabão Tenta me segurar, não, não, escorrego da tua mão Abaixou, pegou no chão, com o louco vulnerável Que era baixinha, vivo pra cima, não sei, maniável Chama os moleque, agora é hora do rap Traz os rap, deixa a puta em casa, senão rola estresse E eu já tô cansado disso, tô sem saco pra discussão Só irmão, sem fusão, só espaço pro quarto, pro som Sessão de dom, doente mental, monte o flow que difere Chama geral, negue, chama os moleque